Eu sou o Tégio do Baby Dentro da Ivoque Prata Tocando escobar e as beat jogando na cara Na mira do flash, na palma, nós metemos Se for, nós se trombar, nós melhor exemplo nada E tu faz stories postando o dinheiro no cara Só se faz de santa, mas cê quiser safado Só se faz de santa, medo da Ivoque Prata Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash da fama, nas net marcha Se fana se tromba, nas menores e voada E tu faz história postando minha boca Até assustei com as duas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, entra na revolta, eu vou te levar por Fazer gravar e postar no Instagram, se não pegar com os meus contatos Vamos viver o momento, curte a vida, eu não tava, não tá de volta, não tá de volta, não tá de volta, não tá de volta Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na piroca tu rebola lente Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, tenta dar Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash da fama, nas net marcha Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, tenta dar Tocando os cobaias, me te jogando na cara Tchau, tchau, tchau